Norberto descobre a armação. Queria que eu confessasse alguma coisa? Pois bem, eu confesso. Celina, eu tô louco pra te matar. Vai ser agora. Enquanto a situação de Celina fica perigosa... Deu certo! Deu certo! Joana segue com o plano. Agora só falta mais uma, cara. A do quarto. Porque aí a gente vai ter que gravar o Norberto na intimidade, sabe? Hoje, Falar Cubaco.